Se olha, gente, foi publicado no Diário Oficial do Município de hoje o decreto permitindo o funcionamento do comércio de Poços de Caldas com horário estendido. Amanhã, sábado, das 8 até as 6 horas da tarde, amanhã é véspera do Dia das Mães. Já as lojas do shopping Poços de Caldas vão funcionar das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. A medida foi aprovada pelo Comitê Extraordinário e, segundo a Prefeitura, tem o objetivo de evitar aglomerações, como a ampliação do horário para o atendimento da população, já que a data é considerada a segunda mais importante do varejo, perdendo apenas para o Natal. Hoje de manhã, o secretário de Saúde, Carlos Moscone, gravou um vídeo pedindo para que os consumidores tenham cautela e evitem aglomeração. Deixa eu ouvir aí o secretário de Saúde. Vamos ter cautela nesse dia, na comemoração do Dia das Mães. As pessoas que vivem, que estão fora, que gostariam de vir para cá, eu pediria para as famílias não permitir que isso aconteça, porque isso é trazer risco para nós, é trazer risco para as famílias, é trazer risco para a nossa cidade. Então, vamos ter um bom senso. Eu sei que, ah, então vamos para o Dia das Mães, então vai ser tão comemorado, mas não pode ser tão comemorado. Vai ser comemorado dentro do nosso coração, com a nossa emoção, com a nossa oração, com tudo isso. Mas não fisicamente não. Mesmo as pessoas que vivem aqui, devem também evitar aglomeração. Fazer uma festa no Dia das Mães, fazer um grande almoço no Dia das Mães, não é indicado, é contraindicado fazer isso nesse dia. Então, eu faço esse apelo a vocês. Vamos comemorar o Dia das Mães com o nosso amor, com o nosso íntimo. E vamos deixar a comemoração festiva para depois. Depois, quando passar essa questão da epidemia, quando passar essa questão da doença, e que nós, se Deus quiser, vamos estar com saúde para poder comemorar todos juntos. Então, esse é o apelo que eu faço para vocês. E o comércio, a revertura do comércio, ela vai funcionar desde que haja essa compreensão de vocês. Compreensão dos comerciantes, dos comerciais e do público em geral, evitando qualquer tipo de aglomeração. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Nesse dia nós comemoramos o Dia das Mães. Um abraço para todos vocês. O secretário de Saúde, é importante a fala dele. Agora há pouco, hoje eu fiquei a tarde toda aqui, gravando também as edições do plantão especiais. E agora no fim da tarde eu tive que sair, fui aqui na área central, encontrei com bastante pessoas. Estava comentando com a Amanda aqui. É claro, a gente tem medo ainda, estamos usando máscaras. Eu fui até um comércio comprar um item e ao entrar já fui abordado pela atendente. Por favor, se eu poderia usar aqui o álcool. Já fui lá, já passei o álcool, ela é de máscara, eu também de máscara. E aí eu falei lá com o Maurinho, que é o dono da loja, eu falei que bacana, né? A sensação é boa. A sensação de ver o comércio retomando é muito boa. A gente até se emociona porque a gente sabe quantas pessoas dependem disso. Nós dependemos disso. Do comércio, do trabalho, do dinheiro girando. E fazia tempo que eu não tinha essa sensação de poder dar uma caminhada ali pelo centro, tomando, claro, todos os devidos cuidados. E poder ver o comércio também se preparando e para o dia das mães. Um abraço a todos os comerciantes, aos colaboradores que estão aí também na linha de frente.